Boa noite a todos O pré-razito está fazendo serão aqui Na cocheira de mão Falta aqui Dar acabamento Mas já tem galo preso Já tem 10 Já tem 10 porteiras Nas gaiolas Falta as 5 de baixo Aí ó Frangalhadinha aí Franguinha aí preso Ficado de mistiço Ficado de mistiço Olha o que o pré-razito está dizendo ali Já dormindo Olha Olha rapaz Daqui a pouco Bistequinha O pré-razito está rebocando ali Como eu prometi a meu amigo antes Eu vou dar de cortesia Ao nosso amigo Mão Um chachezinho aí de provérbio Antes da cocheira pombal Aí ó Pediu para dar de cortesia aos meninos Se eu não enxachei Não prestar o dito também Esse aí não tem como não prestar não Isso aí é garantido Quando o mão finalizar a cocheira Eu venho aqui fazer o vídeo Tem mais 3 depois Esse aqui eu vou acabar com esse pedido Tem mais 3 cocheiras depois Tem mais 3 Valeu Jânio Obrigado Olha aí ó Obrigado Valeu Cortesia do antes Da cocheira pombal Tchau Tchau Obrigado.